Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e vamos continuar aqui nossa evolução da base. Eu no episódio passado finalizei a parte de construir automaticamente as estações planetárias né essas daqui ó tá as estações logísticas planetárias né então já tô produzindo elas automaticamente eu falei que é para produzir também os drones né eles já estão aqui já né só coloquei aqui do lado aqui um para produzir o Truster né que é o foguetinho dele e outro aqui para produzir ele diretamente né então eu tô trazendo para né esse aqui entra e sai e aqui entra e sai e já produz aqui direto tá então já tô com quase 300 drones já guardado mas a gente não vai mexer com isso agora porque porque chegou a hora de né mexer com a bendita pesquisa amarela que eu vou fazer aqui eu vou aproveitar aqui deixa eu ver eu vou aproveitar aqui ó que tá passando o borrifador aqui e vou colocar o borrifador um pouco mais para trás né já tem um lá na frente borrifando carvão né mas eu vou trocar ele para cá colocar ele aqui ó pode colocar assim direto não tem problema já vai carregar e vai começar a borrifar aí boa deixar ele gastar um pouco que até chegar lá sem borrifar vai demorar um pouquinho né E aí eu vou aproveitar aqui que eu já comecei a borrifar o carvão é exatamente aqui e vou puxar aqui um elevador puxar aqui um elevadorzinho aqui na verdade acho que eu puxar um pouco mais para trás que eu vou fazer naquele esquema de oito vou fazer aquele esquema de oito smelter aí beleza para ele buscar os materiais que faltavam então vamos lá eu preciso de fazer um esquema igual fiz lá né para poder trabalhar com oito apesar de trabalhar com oito smelter aqui fazendo diamante é um pouco overkill mas aí a gente usa sobra para produzir talvez os borrifadores mk2 já mas eu não vou mexer com os borrifadores mk2 ainda não tá provavelmente nos próximos episódios a gente já troca né mas por enquanto eu vou deixar da maneira como tá mesmo que tá tá indo bem esses borrifadores aí então vamos lá trabalhar aqui com oito eu acho que eu consigo colocar ele aqui mais ou menos assim acho que assim dá bom eu coloco o baúzão aqui ó assim 4 baús de altura beleza perfeito e aqui eu vou ter uma entrada comum de carvão né 1 2 3 4 5 6 não precisa que tem uma entrada rápida aqui ops passou um aqui de altura aqui ó assim já que já vai entrar borrifado já colocar os os sorters aqui aqui não é o contrário é puxando agora aqui e aqui que eu copiar esse aqui assim colocar esse aqui assim aí eu consegui dar um ctrl c agora nesses aqui que estão fora dali que não ia copiar juntas opa não ia copiar junto as estejas é não copiou aqui ó aí agora copiou não tinha copiado os sorters usar agora aqui e aqui tá colidindo com outro objeto que legal eu poste aqui vamos lá ctrl v aí boa agora foi aqui ó então todas essas receitas aqui vão ser de diamante certo vamos copiar e colar para todos ok e aqui agora eles vão puxar e o resultado dessa puxada deles vai ser o diamante né então tudo que eles puxarem daqui de dentro então já posso começar a produzir já vamos lá vou colocar o poste aqui embaixo aqui de aqui mais ou menos aqui ó assim energizou tudo né é tudo tá energizado já começou a produção já né eu preciso agora borrifar esse diamante então que eu vou fazer eu já vou aproveitar que esse cara tá passando aqui ó e vamos espetar ele não peraí vamos fazer diferente eu tenho que puxar desse aqui né eu consigo puxar tudo pelo meio aqui eu tenho que puxar daqui é não esses daqui vão bater em cima da curva então vai ficar estranho porque se eu colocar por aqui esse aqui vai pegar na curva então melhor puxar por fora vou puxar aqui assim o quadradão ele vai até aqui eu acho é faltando só esse aqui mas eu posso espetar ele direto aqui assim ó não tem problema começar a puxar esses já não peraí primeiro borrifar né borrifador tá colidindo com outro objeto que objeto que ele tá colidindo será que é com a curva aqui é com a curva aqui assim ah dá pra passar a esteira aqui por baixo vou viajando a perspectiva aí já me lascando passar esteira por aqui aí pronto agora vamos tirar o material de dentro é já tá borrifando já beleza e aí o diamante a gente deixa ele já na reserva ali esperando né então comecei pela parte fácil não sei se vocês notaram mas aqui eu iniciei pela parte fácil né que é o diamante aí pronto é a parte fácil aí da produção é eu acho que eu não vou armazenar o diamante não acho que eu vou produzir sob demanda mesmo né vou armazenar o carvão aqui já borrifado agora vamos lá vamos para a parte química agora da produção é de amarelas então o que que eu vou fazer aqui eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz desse lado aqui para produzir agora o meu é é muito chata essa receita meu deus como essa receita é chata né que eu tô me referindo a essa aqui ó é o cristal de titânio é muito chato essa receita vocês vão ver que a gente vai passar o episódio inteiro fazendo ela mas vamos lá tem que começar né que se não não termina é eu vou pegar aqui a estação química vou puxar na mesma configuração que eu fiz ali do outro lado só que eu quero deixar um espaço aqui eu não quero conectar aqui no cantinho perto do baú eu quero deixar um espaço para passar uma esteira tá então eu vou colocar uma aqui e deixar dois espaços no meio e a outra vai aqui é isso vou tirar essas duas antenas que elas vão me atrapalhar depois com o resultado disso aqui vamos puxar o petróleo puxa o petróleo para cá peraí que eu tenho que tirar um de distância aqui ó aí eu posso parar nessa altura aqui e daqui eu dou um zero e ele já volta para o chão automaticamente acho que ele vem até aqui mais ou menos né é pela distância e acho que é isso e aqui eu já começa a puxar petróleo filtrar aqui petróleo fala nisso deixa eu ir ali só fazer o giro final né do a plugada final ali do do petróleo que ele tá parando lá no final eu quero que o giro né quero que fique girando o planeta a falar nisso eu comecei a puxar pedra daqui né também né não tô puxando pedra de um lugar só então tô usando essa pedra aqui para produzir lá o silício aí beleza essa parte aqui eu quero pro lugar eu não quero que fique parado isso aqui ó então eu vou tirar esse cara aqui que ele tá no caminho vai provavelmente cair no chão as coisas exatamente vou tirar essa área aqui ó assim e vai passar por aqui nossa tá ok e por aqui e vou tirar esse vermelho aqui do caminho também assim agora sim vou dar aquela plugada bonita aqui ó para dar o giro baixo não vai deixar por causa da curva assim e agora eu posso pro lugar aqui minha reta na verdade né pronto só construir o restante aqui nice e dá o pulinho aqui do vermelho né um de altura passa dois de distância constrói tira os dois último e pluga de volta pronto beleza esse material que foi no chão aqui deixa eu ver como é que tá meu inventário é que eu tô cheio de cobre já também no inventário né aí pronto agora sim fiz a limpeza aqui coloquei os cobres que eu joguei no chão aqui para lá né que cobre não falta né então só separei ali depois eu eu tiro dali mas era só para não não me atrapalhar aqui eu tô cria um gargalo aqui ó e dá um upgrade aqui aí pronto agora tá tudo mk3 fora isso ainda tem que mudar ela tá vendo agora que dá essa prioridade aqui de entrada assim eu vou mudar aqui porque agora o meu petróleo tá acumulando mas o hidrogênio não poderia mudar esse esquema aqui para armazenar um pouco pouco mais de material eu vou tirar aqui ó tirar isso aqui tirar essa área aqui aí que pode ser que dê ruim aqui então vou trabalhar aqui com 1 2 3 vou deixar esse espaço aqui para fazer logística então aqui eu vou fazer a mesma coisa 1 2 3 é vai ficar um pouco mais para frente por causa do grid né bendito grid aí agora eu faço aqui ó e plugo aqui um no outro assim né agora eu tenho vários armazéns deixa eu ver se dá para fazer um pouquinho de fazer mais 10 beleza então ele vai fabricando ali vou colocar aqui uns dá para colocar o sorte entre os dois aqui será é assim que pegou bem no grid mano bem na divisória ok vou pegar aqui da frente aqui que tem espaço para fazer logística não tem problema aqui aqui e aqui não vai acabar energia precisa fazer isso aqui logo pronto agora eu tenho constante aí né o giro aí do combustível do combustível constante só colocar mais reservatórios aqui e aqui que depois eu vou precisar a gente também pode criar uma prioridade aqui para gastar primeiro petróleo né então posso dar uma prioridade maior de entrada aqui no no petróleo lá tá vendo eu criei a prioridade aqui ó para sair primeiro petróleo posso inverter essa prioridade para hidrogênio mas por enquanto eu vou deixar no petróleo tá por enquanto deixa só o outro petróleo para gente começar a acumular um pouco de hidrogênio aí beleza aqui é só esquecer por enquanto ok voltando ao projeto eu preciso agora é produzir aqui é plástico né o primeiro material aqui é o plástico dessa indústria química aqui deixa eu copiar a receita e colar aqui então para produzir plástico que a gente precisa petróleo e carvão então o carvão tá passando aqui atrás já vou dar aquela puxada bonita aqui né deixa eu ver se eu consigo é eu acho que aqui dá ó fazer um elevadorzinho aqui nada demais aqui a gente vai pingolar aqui o e eu vou puxar direto daqui ao grid então vou fazer assim ó para ignorar o grid né e agora eu não ignoro mais o grid agora eu faço a construção até lá o final é aqui na na verdade será que ele vai aceitar aceitou tá eu acho que nessa velocidade aqui vai ser o suficiente ele vai estar transferindo aqui dois por segundo ou seja 120 eu acredito ser suficiente porque tá sem energia né aqui ó tá sem energia só construir anteninha aqui ó já era a esteira já tá cheia beleza vamos criar aqui agora o sorters e aí depois eu só copio e colo né então é esse pé de petróleo e pé de carvão e pé de petróleo esse pé de carvão e pé de petróleo essa é a configuração agora é só copiar e colar que já vai com o sorters né aqui e agora tem que copiar esse outro lado podia ter copiado já com a saída né vacilei mas tudo bem saída é mais fácil que é um só e agora né eu vou tirar o material daqui aqui passando por trás ou pela frente não por trás mesmo por aqui e por aqui e eu vou dar uma puxada para cá depois para fazer já o borrifamento aqui onde eu posso puxar o borrifador puxar daqui ó no esquema aqui se eu colocar ele aqui virar ele ao contrário sempre o borrifador primeiro se eu ignorar o grid até aqui e depois aí boa mas joguei para o chão pô não era para ter jogado para o chão tá agora já foi e faltou energia né como sempre aí boa agora já tô borrifando tudo vamos colocar energia aqui nessas as produções de plástico ok tá produzindo a produção meio que lenta né mas o importante é que tá tudo borrifado e isso aqui é presente da início à pesquisa amarela mesmo não tem jeito depois a gente faz uma produção gigante agora eu puxo para cá puxo para cá para cá para cá e para cá com isso eu já botei ali a minha saída de plástico devidamente borrifada é o que eu mais precisava tá e agora eu vou produzir o plástico cristal verde né que é uma chatice a parte aí também na parte das produções é o plástico já vai estar sendo borrifado ok esse cara aqui ele é meio chatão porque ele vai três itens na receita dele vou colocar na mesma distância aqui né um aqui e aqui eu vou puxar os três itens já do centro direto então eu vou dar três espaço aqui entre esses três espaços e esse cara que vai produzir essa receita chatíssima assim vou tirar essas duas antenas daquelas vão atrapalhar minha saída ali se eu não tirar beleza agora vamos lá que que eu preciso para esse cara que produziu preciso de petróleo água e o plástico né então a água a gente pode puxar não como começar pelo petróleo já tá aqui do lado petróleo devidamente borrifado até aqui e até e até aqui beleza aí o plástico eu acho que eu puxar o plástico por fora porque aí a água puxa por dentro né puxar o plástico aqui por fora assim e a água tem ela já no esquema aqui ó será que eu vou puxar a linha reta com um de altura um vai bater bem em cima do tá ok eu puxo ela pra cá dou uma pingoladinha aqui pro lado aqui zero de altura e puxa a água pra cá devidamente borrifada também e aí tudo isso também eu vou puxar pelo lado de fora com as esteiras e o resultado disso provavelmente vai para um baú que a gente vai trabalhar com eles do outro lado mas ok vamos lá ó faltou aqui os o sorter aqui eu tenho que filtrar esse cara aqui para petróleo porque depois que entrar hidrogênio de novo inclusive eu vou eu vou ligar de novo hidrogênio e senão queima muito rápido o petróleo ó inclusive tá faltando tirar prioridade aqui botão direito tira prioridade agora voltou a intercalar agora eu tenho uma queima mais mais justa vamos verificar aqui petróleo borrifado água borrifada e plástico borrifado vamos fazer os encaixes aqui tá só é possível fazer esses encaixes aqui um de frente para o outro na estação química porque ela tem quatro entradas tá se ela tivesse três não seria possível fazer dessa maneira aqui com os três passando no centro ó porque vai um petróleo aqui aqui uma água aqui e um plástico aqui certo e aí o lado ao contrário mesma coisa vai água aqui o plástico aqui e o petróleo aqui ó tá vendo seria impossível é se fosse três saídas não teria como colocar a última para o lado de cá né três entradas no caso né E aqui uma saída para cada lado aqui e uma aqui agora é só copiar e colar assim e assim e o outro lado também assim e assim tudo certo só energizar para começar a produção Ok todos ficaram energizados começou a produção e já tá saindo aqui nosso cristalzinho verde né eu vou puxar ele e agora que eu faço com ele eu vou borrifar ele provavelmente aqui ou eu ponho ele eu crio um buffer para ele porque eu vou precisar depois dele para outra coisa que eu queria um buffer vamos lá colocar ele aqui ó um dois três quatro né e eu vou colocar ele para sair no segundo andar aqui para ele sair no segundo andar eu acho que dá para borrifar ele aqui embaixo ia dar menos trabalho do que levar ele para cima para sair borrifando por cima vou fazer o seguinte eu vou cancelar aqui vou colocar realmente o borrifador aqui ou dá para pôr aqui o borrifador que roubo colocar o borrifador aqui não acho que aqui eu não posso porque senão não consigo entrar com a esteira ao contrário aqui ó borrifador aqui aí eu copio esse aqui aqui e puxo para cá agora sim energia e aqui eu vou fazer o seguinte eu vou tirar esse aqui né tem que tirar dois de distância pelo menos eu passo o material por aqui agora ele vem para o lado de cá ao grid aí ó ao grid querendo me lascar aí boa e agora esse aqui eu dou aquele pulinho macetoso seguro shift para né ignorar o a o encontro aí das esteiras ó e aí eu tiro as duas últimas e logo aqui pulinho macetoso aí cristal borrifado né mas o cristal ele não é o último cristal verde né ele não é o último recurso para fazer essa porqueria dessa produção agora a gente só unir ele junto com a placa de titânio que aqui inclusive com as placas de titânio tá então é uma receita chatíssima para o mid game nossa como é chato isso mano no mid game e aí carvãozinho como é que tá a situação beleza tá enchendo aqui podia dar um upgrade nessas esteiras aqui né assim mais bonito de upgrade em tudo aí beleza agora sim upgrade em tudo e agora nós vamos trabalhar aqui nessa área aqui para produzir os cristais é deixa eu ver eu queria um um rei aqui de produção de pelo menos quando eu tiver material suficiente né pelo menos 60 por minuto né que daria um por segundo 60 por minuto dá umas cinco fábricas mais ou menos dá umas não das 6 fábricas na verdade né 4 segundos a seda 5.5 5.5 é cinco fábricas e meia tá vamos lá ok então esse aqui já tá borrifado né eu seria interessante um buffer sim eu seria bem interessante um buffer do cristal pelo menos dois baú aqui de buffer aqui ó e aí ele vai eu vou criar um buffer aqui de entrada e de saída tipo assim ó daqui e vem para cá e aí as fábricas vão ficar no meio só que aqui o buffer vai funcionar assim ó entra e sai dessa forma começar acumular ali os cristais já beleza e agora vem as fábricas fábricas é uma duas três quatro cinco seis vai sobra um espacinho ali no canto ali na verdade tira aqui essas daqui e faz a primeira só depois a gente só copia e cola né então agora vou tirar daqui dessa altura aqui o que que tá puxando três puxando pegar é muito tudo isso não e aí tá aqui desse aqui aí eu vou puxar no mesmo esquema daqui até aqui e aí a saída disso né tem que ser borrifada que são os cristais já que aí seria interessante já pegar essa pegar aqui ó mas espera aí até onde vai as fábricas o outro vai ter que pegar aqui então tá tá pegar por aqui ó ok aqui improvisando mano aí aqui vai sair os cristais que hate que vai sair esses cristais mano sai do rate máximo aí não dá para plugar aqui vou ter que tirar esse aqui e aí puxar esteira daqui para cá colidindo com o que aqui mano tá sério que filha da mãe olha isso aqui eu posso construir mas aqui eu não posso tá colidindo com o baú aqui ó tá já o grid já deixou muito apertado não problema não a gente puxa daqui ó assim deixa eu só colocar aqui de volta aqui para puxar o material para produção do da estação ali senão depois eu acabo esquecendo e agora esse cara aqui eu pulo aqui não dá para filtrar ele né então ele vai puxar tudo que tiver lá em cima e aí agora eu posso filtrar ele colocar o filtro de placas de titânio certo e aí eu vou lá na frente agora e pego o que saiu errado aqui pronto puxei tudo para mão e a saída desse cristal ele vai vir por aqui por cima então aqui ele vai vir até aqui pelo menos né e aqui a gente vai fazer a curvinha dele para ele entrar o rifado já aqui no sistema troca receita aqui para o bendito cristal vamos fazer as puxada agora puxa aqui puxa aqui e sai aqui certo tudo feito só copiar e colar então tem um dois três quatro cinco seis o final aqui não vai precisar nem aqui boa o rifadorzinho bonito aqui agora tem que puxar esteira senão ele não vai deixar o que vai vir para o papel aí não pode ser aqui não que eu tenho que puxar esse cristal para lá também ainda os dois tem que ir junto para lá então vou tirar um daqui vou tentar puxar por aqui assim mais aí encheu o rifador beleza vamos energizar essa bagaça começar sempre pelo rifador né energizar e agora vamos energizar as fábricas para começar a produção para os cristais já estão saindo e já estão devidamente borrifados assim como o diamante também tá essa antena tá no lugar erradíssimo que eu tenho que fazer essa volta aqui ó e os dois vão sair junto para lá é aqui que eu não sei se eu faço um banco eu vou fazer assim eu mano buffer aqui de cada lado buffer de entrada e saída também um de cada lado um para cada um e aí entre sai e aqui também entra e pronto tá energizado ok começou vai começar a armazenar beleza e tá pronta nossa produção de cristal só que eu quero dar uma separada aqui em umas placas de titânio eu quero separar umas 400 é vou separar umas 400 aqui na minha mão vou reservar aqui umas 400 que eu eu quero tentar fazer um negócio depois depois não sei se 400 dá mas eu quero tá vou tirar mais algumas aqui ó porque eu não quero ter que voltar lá no outro planeta para pegar manualmente eu quero já voltar lá com a minha estação planetária então deixa eu puxar aqui mais algumas e aí depois a gente põe conforme a necessidade de volta aqui o que vai precisar né para a produção aqui está puxando lento né parece que na última fábrica que não tá chegando para a tá sim tá chegando placa assim beleza ó já tem sem aqui e aqui vai também acumular bastante né porque aqui vai acumular até a tochar ali em cima ali e agora nós podemos puxar para o lado de de cá não vou puxar para lá não que para cá ainda dá para fazer mais coisa ainda né mas eu vou puxar para o lado de cá então a nossa bendita pesquisa deixa eu ver se eu tenho aqui o laboratório aí pronto fui lá buscar o vidro para fabricação dos laboratórios eu tô fabricando então agora vou puxar para cá acho que suficiente para cá e para cá devidamente borrifados certo conferir sim e sim e agora vou construir os laboratórios aqui eu vou construir duas torres mas com certeza é overkill um dois três quatro cinco seis sete né tá dando para pôr e mais uma aqui talvez não dê por causa da é bateu em cima da eu posso puxar um pouco mais para frente e fazer duas torres perto de nada desconstruir para cá pronto eu faço duas torres tranquilão agora agora vai puxa para cá puxa para cá certo e vamos pipocar para dentro agora os materiais assim e escolher a pesquisa né que é amarela produzir pesquisa amarela energizar essa bagaça pronto tá energizado já vai começar para puxar e produzir eu tirar aqui aí boa produção de matriz estrutural que é amarela né 14 horas e 35 minutos para produzir a primeira e agora vocês tirar essas matrizes aqui de dentro né e começar a criar o meu buffer vamos lá vou puxar uma esteira por trás na verdade dá para puxar por aqui também produção não é tão rápida assim só que eu quero já levar borrifado então puxar para cá puxar assim eu tenho que passar o borrifador será que eu consigo fazer a curva para cá depois deixa eu ver se eu consigo encaixar o borrifador borrifador aqui provavelmente não né a deu beleza pador aqui já encheu ali ó e agora vamos começar a puxar essas matrizes já borrifadas aí vamos criar o buffer aí acabando minhas esteiras podia dar uma quebradinha dela um pouco mais para cá né puxar um pouco mais para cá assim assim devidamente borrifadas ficou sem eletricidade ali em cima borrifador olha a cargada caramba viu mano tanto de placa de silício que passou ali sem borrifar logo aqui para começar a entrar as matrizes e agora já tenho meu buffer aqui de matriz amarela show de bola aí é muito bom temos pouco mais de 100 já então vamos escolher agora as nossas pesquisas mas a pesquisa vai acontecer não porque eu tenho que levar essa matriz amarela até lá onde está sendo feita pesquisa né agora que nós temos a logística planetária o ideal é que você centralize sua pesquisa num lugar só né através de drones você faça essa centralização da pesquisa mas primeiro vamos escolher aqui quais são as mais importantes eu começar liberando aqui a liga de titânio né porque com a liga de 100 a liga de titânio a gente não constrói a estação interestelar né que a planetária né não é que a quer que você conduz o material entre os os planetas né então essa aqui que faz isso tá então vamos colocar ela aqui na sequência e das duas mais importantes no momento seriam elas mesmo eu vou liberar também a transmissão de eletricidade interestelar pronto acho que assim já é um começo né então vamos lá então vamos pela primeira vez aqui utilizar se eu jogar esses matrizes aqui que eu peguei na mão tá legal não posso jogar porque tá reservado para pesquisa tá bom sem problema vamos lá então vou pingolar aqui agora a estação de não peguei eu pegar ele rapidinho pegar duas aqui que eu preciso e vamos pegar uns drones aqui também vou pegar aqui 200 drones beleza eu vou colocar essa estação aqui assim do lado da pesquisa amarela vou puxar aqui para ela já a esteira assim e já vou começar a puxar as matrizes para ela certo a lá já começou a encaixar só que eu tenho que filtrar aqui o que que vai entrar então no slot 1 vou colocar colocar aqui ó matriz amarela borrifada certo eu vou colocar para ela configurar ela aqui que os drones a carga mínima para eles levantarem voo é 100% tá o range de transporte deles é de 180 graus né então é 180 para o lado 180 para o outro tá então eles vão dar a volta no planeta né e a carga aqui que eu vou deixar a carga já está mesmo em 12 megawatts tá então mais importante aqui é você subir a carga máxima aqui dos drones aqui tá para eles sempre carregarem o máximo tá aqui no caso aqui atualmente com as pesquisas que a gente tem é 25 itens eles carregam e esse aqui tá pronto já tá configurado aqui para suprimento tá aí eu vou deixar aqui no máximo mesmo a gente consegue ainda colocar mais 5 mil produtos aqui dentro perfeito e agora agora eu vou lá aonde eu tô fazendo a pesquisa e é aqui certo então os materiais já estão aqui aguardando para ser utilizado só que né preciso entregar as amarela aqui por enquanto só tá entregando a azul e a verde azul e a vermelha então vou colocar aqui a outra estação logística como é simples ó coloca a outra estação logística aqui certo tá sem eletricidade não tem problema a gente pluga ela na rede assim perfeito e aí aqui eu vou colocar aqui o que que eu quero eu quero a matriz amarela né e eu quero demandar essa matriz amarela de mente tá então vou pedir aonde tiver estação que tenha supply ele vai começar a mandar para cá as amarelas então coloque de mente tá porque que não tá indo ainda porque eu não coloquei os drones né colocar 100% aqui também porque eu não coloquei os drones então vou colocar aqui 50 drones aqui ó ele já tá indo lá buscar só que eu também poderia ter colocado os drones lá na outra já estariam trazendo já tá nada impede que eu vá lá e coloque 50 drones lá também tá por enquanto os drones são meio lentos ainda a carga deles é meio devagar posso simplesmente ver aqui ó clicar aqui colocar mais 50 drones tá então agora ele já tá dizendo ali porque tá em trânsito 400 então dessas 424 que estão aqui dentro 400 já estão sendo levada para lá né já estão endereçada já para outra torre aí que beleza são bem lentos por enquanto tá depois eles melhoram essa velocidade aí olha eles vindo ó ó dá até para pegar uma pose aqui de ó dá até para tirar uma foto aqui vai ser a também inclusive perdi a também pegar essa aqui essa aqui ficou mais bonita pronto agora sim e agora eu preciso né tirar esses itens daqui de dentro e mandar para pesquisa é simplesmente pingou aqui saindo aqui ó filtro para amarela né com o tab e puxo para cá dessa forma ele vai começar a puxar agora as amarelinhas lá para dentro e iniciou-se a pesquisa do da liga de titânio né que a gente vai utilizar ela para fazer as estações interplanetárias beleza muito bom deu bom esse episódio consegui fazer bastante coisa já iniciamos aí a pesquisa amarela até que enfim né foi de 14 horas finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí 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 e aí